As imagens é a primeira emanação do universo. O universo não fala português. Mas e no japonês? Ele tá pedindo um carro. O universo não te entendo, porque eu falo português, meu amor. Só os brasileiros cocriam uma realidade. Que demais, né? Não importa em que idioma você falar, o universo responde às vibrações. As vibrações são decodificadas por todos esses passos que eu vou te passar agora. Bingo, Helene gênia. Eu amo ser gênia. Vocês dizem que eu sou uma loira inteligente, né? Isso é maravilhoso. Um desses códigos é as imagens. Então, transforma o teu sonho em uma imagem. Qual é a imagem da riqueza? Vou contar dois segredos. Eu queria contar vários, mas não dá. Quando eu comecei a aprender tudo isso, tinha duas coisas que eu fazia com os meus filhos. Eu morava dentro do escritório, com as crianças, enfim. Alguns conhecem toda essa história, outros não. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho mais sobre a história. Duas coisas que era bem legal que a gente fazia. Uma delas era assistir vídeos engraçados. Eu organizava as crianças para dormir. Elas dormiam comigo na cama. Já começam a chorar, né? E a gente assistia vídeos engraçados. Sabe o que me emociona, gente? Porque esses dias eu fiz um download que é assim, ó. Se perguntarem para os meus filhos, o que você lembra da mamãe no passado, quando vocês moravam no escritório? Eu acho que a única imagem que existe de mim na cabeça deles é com um livro na mão estudando. A única. Eu acho que eles conseguem enxergar na mamãe ali, estudando. E pequenos momentos que eu consegui estar com eles. Porque eu estava o tempo todo. Mas eu não estava. Eu tinha que correr contra o tempo para dar a volta. Então, ok, eu estou ali. Mas não estou. A minha alma não está. Minha consciência não está. Mas estou. Aí a gente assistia vídeos engraçados. Para que a gente pudesse dar muita gargalhada. Para que a gente pudesse rir e vibrar na alegria. Porque eu sabia que era a vibração que eu precisava encontrar. A estabilidade. Porque não é vibrar alegria. É estabilidade. É consistência. É congruência. Nós vamos falar. Mas as fichas vão caindo e você vai anotando os grandes bingos que você está fazendo. Então, vídeos engraçados. Vídeos mais engraçados do mundo nos fazem dar risada. E uma outra coisa muito linda. Eu sempre... Eu sempre fui rica dentro de mim. Mesmo pobre. Então, a gente olhava. Tanto no Google como no Instagram. Mansões. Decorações. Viagens. Por quê? Porque eu entendi que as imagens que eu processava na minha vida determinariam o que eu iria ter. Quem eu iria ser. E o que eu queria fazer. O que isso significa? Eu estou ali morando dentro do meu escritório. Numa situação vulnerável. Numa situação de necessidades básicas. Sem ter minhas necessidades básicas sendo atendidas. Eu lembro que eu lavava roupa com shampoo, desigente de louça, sapólio. Tudo o que tinha para eu poder lavar roupa. Que ficava dentro de um banheiro, aquela máquina. Porque estava ali no escritório, não tinha janela. E aí, a gente olhava. Eu queria encher a minha mente. Porque quanto mais imagens eu visse de prosperidade, mais eu enganaria, modo de falar, a minha mente. Porque é ser para ter. E além de olhar essas imagens, contemplar, apreciar. De estar ali realmente nesse processo de apreciação, de contemplação. Elaine, eu contemplo a tua prosperidade. Eu quero com que você cresça cada vez mais. Elaine, quando você está vendendo o teu livro, quando eu vejo você vendendo o teu treinamento, eu não posso comprar, ou eu até já comprei, mas eu fico aqui encantada, apreciando a tua prosperidade. Isso é consciência de riqueza.